Música É todo mundo muito sua fama A esmodelo Maria José Cardoso Cívica revelou nas suas redes sociais que está grávida do marido de sua amiga segundo internautas vazou um suposto áudio dela falando como engravidou Estava furada ou ele mentiu pra mim não tem como eu engravidar assim ele estava com camisinha vou perguntar eu perguntei ele falou assim eu estava com camisinha você não viu eu colocar na sua frente falei assim, tá bom mas eu acho que eu estou grávida de você aí se for né aí começou a rir falei se é otário se é uma palhaça não tem graça meu otário asma como eu xinguei tudo que sai da minha boca eu xinguei aí passou né aí então hoje é sábado né então sem a minha situação não desci até terça-feira só Maria, você está me escutando Maria está dando eco tá dando eco por que está dando eco, Maria? você não está percebendo o nome? eu vou te tirar daqui então não, não me tira Maria cheguei quem não gostou me engole Maria Maria, o seu sonho é ganhar o leão, Maria? é, por que eu estou perguntando? Maria, você ama seus fãs? amo meus filhos, não amo ninguém não mas você gosta dos seus fãs, Maria? só gosto, né só gosto qual a idade dos seus babies? 6 e 7 anos eu queria conhecer eles vai querer Maria, você gosta de maquiagem, Maria? não vou mandar um presente pra você, Maria não, tá, muito se quiser Maria, você é bipolar, Maria? por que você faz perguntas difíceis? é porque você muda de fato, hein? ah, tá então eu puxei a sua mãe, né? nossa, Maria minha mãe já morreu, Maria? de desgosto, né? você é lésbica, Maria? como é que você diferencia os seus fãs de verdade que gostam de você pros seus haters? nada você não tem diferença pra eles? diferença nenhuma pra você é tudo igual fã e hater? pra um eu tô confiando pra outro, não Maria, mas seus fãs gostam de você seus haters te odeiam? é, eu sei disso nasci ontem eu ia te mandar é, um presente da Boca Rosa mas acho que você não gosta de maquiagem, né? não, eu não gosto você gosta de ser linda bem natural, né? óbvio eu gosto do jeito que Deus me deixou ô Maria, o Bolsa Família o que que tem isso? vai pegar não? Maria, é verdade que ontem você tava na parada? não foi a lugar nenhum tchau 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 tchau